Bem-vindo ao WEP, já conhece a ferramenta WEP, um app, um aplicativo exclusivo, né, que dá forma de ganhos com compartilhamento, né, você se interagindo com seus amigos, você forma-se grupo, você instala ele, né, você recebe um link de indicação, você coloca lá os seus e-mails, senha, confirma a senha e faça o seu cadastro, baixe ele pelo Play Store, é, 100%, eu tô passando aqui rapidinho, só pra você ter uma noção de como funciona o WEP, ele está no Brasil, né, acho que desde 2016, é muito interessante, né, que tem várias formas de você ganhar, compartilhando, né, enviando mensagens de texto, mensagens de áudios, você pode fazer ligações para outros telefones, tanto no Brasil como fora do Brasil, Brasil, pago uma taxa mínima de, uns 900, né, 900 centavos de dólar, é, muito interessante, você faz um tipo uma recarga de 10 dólares, é 100%, muito bom, estou usando ele, eu tô subindo ele aqui pra você dar uma olhada, métodos para ganhar, como assim? Você compartilhando, dá ideias, aqui nós temos o, é, essa imagem que tem essa mulher de óculos aqui, né, o app WebUse, que é muito interessante, nós temos aqui também o ganhos instantâneo, né, aparece sempre um vídeo de meia e meia hora, um vídeo assim de 6 segundos, 10 segundos, o máximo, né, o máximo que chega a 15 segundos, você assiste o vídeo, e, é, recompensado com as moedas oficial do app, né, o app, o app, o altcoins, é, tem outras formas boas, muito interessantes, por exemplo, os jogos, aparece os jogos lá na FIBE, lá em inglês, você tá na FIBE, você baixa, esses jogos, né, é, tem jogos que você baixa e ganha na hora, tem outros que você tem que completar os vídeos, um, dois, três, até chegar ao nível máximo, pra você ser recompensado e ganhar as moedas. Nós temos aqui lojas, é, você pode ir às compras, né, através do UAUEP, é, e você vai ser recompensado dependendo das lojas, lojas conhecidas no Brasil, de varejo, de eletrodoméstico, é, de moda, tudo isso, as maiores lojas que tem no Brasil ou fora também estão associado ao UAUEP, e você comprando pelo UAUEP, você também será recompensado. Nós temos aqui também o Smart Web, esse Smart Web é uma extensão que você baixa lá no Google e também no Firefox, é muito interessante. Falar, tá aqui essa foto, essa imagem verde, né, com telefone, com celulares, grátis, né, falar, é o que eu acabei de falar pra você, você faz um recargo de 10 dólares, você pode ligar pra qualquer telefone fixo do mundo, ou dentro, é, do país, né, do Brasil, por apenas nove centavos. É muito interessante. E nós temos aqui o Smart Light, esse Smart Light, é, essa conexão, ela tem que estar ativa, você tem que ativar ela quando você baixar ele para o seu Android ou smartphone, é, tanto faz. ele é muito bom pessoal, eu estou usando e aprovo, e eu não estou arrependido. Muito interessante. Aqui nós temos fazer o bem, como fazer a diferença. Sempre que usar o UAUEP, está a fazer o bem, e a fazer uma diferença no mundo. Até os, as micro ações, né, fazem diferença quando somado. é, nós temos aqui, você pode escolher uma instituição, nós temos aqui várias instituições, como ele está aqui, no inglês, né, mas está atrás do português, nós temos a instituição que tem na Romênia, é, instituições que temos no Reino Unido, instituições que temos nos Estados Unidos, é, outros lugares do Reino Unido. Aqui no Brasil eu tenho uma instituição, tem no Japão, é, é, tem todos os países que tem o UAUEP, tem uma instituição para você, é, escolher e doar. Toda vez que você ganhar as moedas, você ganha, a instituição ganha, e o aplicativo também ganha. Mas, Edinaldo, como eu vou pegar esse dinheiro? Como eu vou retirar esse dinheiro quando eu completar esse 60 dias? Muito bem, você tem opções bancárias, você pode sacar para o seu banco, né, é, de origem, né, usando o código SWIFT, né, que é Transação Internacional, ou você pode enviar para o PayPal. No caso, o PayPal é muito fácil. Eu já fiz um saque, né, para a conta bancária, e eu tive que usar o código SWIFT e funcionou 100%, sem nenhum erro. Algumas pessoas reclamam que não conseguem sacar, é, que está dando problema, que é, tem que trabalhar muito para ganhar pouco. Muito bem, pessoal, você não é obrigado, mas, no seu caso, eu usaria ele. Por exemplo, você tem no seu celular, o WhatsApp, você tem o Telegram, você tem o Instagram, você tem o Message, você tem o Facebook, você tem etc, etc, e outros apps, você tem no seu celular, e eles não te pagam. Já o app paga. Paga porque eu provei, porque eu saquei, e sei que paga. Então, algumas pessoas reclamam, porque quando vão fazer saque, via bancária, colocam um código do membro, da cabeça dela, quer dizer, do cérebro. Não existe isso. Então, todo banco tem o seu código. Entendeu, pessoal? Então, esse código SWIFT é de Transação Internacional. Mas, é só enviar para o PayPal. Também recebe pelo PayPal, e do PayPal você envia para a sua conta bancária. Ok, pessoal? Aqui foi o Edinaldo falando, explicando um pouco do UOW App. Isso aqui é a página principal dele. Eu não loguei ainda, por exemplo. Eu estou só dando uma olhada aqui na interface dele, que é muito bacana, pessoal. Muito bom, está vendo? Aqui eu posso colocar aqui, nesse espaço aqui, meu e-mail, se quiser. Aqui é a minha senha, né? Aqui, se eu quiser. Eu já tenho ele baixado no meu celular, e também eu tenho ele no meu Facebook. Por exemplo, está aqui, ó. Facebook, ó. Facebook, desculpa, pessoal. Está aqui, ó. Acabei de ganhar as moedinhas aí, ó. Porque as pessoas estão se interagindo, conversando, e vendo o texto, e vendo o áudio, e vendo GIFs, imagens, essas coisas. Eu acabei de receber essas moedas. Ele está instalado aqui no meu notebook. Está vendo aqui, ó. As janelas abertas. Eu conversando com as pessoas. Show de bola, né, pessoal? Um abraço. Meu Edinaldo Silva. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui, pessoal.